E o público agora já sabe quem são os 16 participantes da Fazenda Nova Chance, que estreou ontem. Todos os competidores têm experiência em algum reality show. E nos bastidores, uma grande equipe trabalha por trás das câmeras, pra não perder nenhum dos momentos dos peões. Eles agem como se não estivessem sendo gravados, mas do outro lado das 40 câmeras, ninguém perde nada. Quanto menos você ficar no 100, é melhor. Vai na minha. Conversa com todo mundo. Tudo é anotado e registrado. Por trás do reality A Fazenda Nova Chance, mais de 200 pessoas trabalham. Sheila Mello, que é uma ex-participante, dessa vez será repórter do programa. E agora eu vou fazer essa interação com as pessoas, tô achando divertido. Tenho feito umas matérias e tô adorando. Mas a maior novidade é o espaço. A estrutura foi montada numa área de 360 mil metros quadrados. Personagens que você já conhece, agora ganham uma nova chance para concorrer a 2 milhões de reais. Esse é um dos lugares mais temidos pelos peões. Aqui funciona o campo de provas da Fazenda. Agora são os funcionários que estão trabalhando duro para os ajustes finais. Mas daqui a pouco será a vez dos participantes. Logo no começo do programa, eles já correram pelo campo e tiveram que colocar a mão na terra. Parabéns, você encontrou o prêmio de 10 mil reais. A gente modernizou as provas um pouco. Elas são de tipos diferentes do que a gente fez das outras vezes. Tem muita coisa de lógica, de raciocínio, muita coisa de sorte também. Agora é com eles. Experientes em realities e com fama de encrenqueiros, essa fazenda promete ser uma panela de pressão. Flávia Viana, a primeira fazendeira do nosso programa.